Oi amores, tudo bom com vocês? Mais um dia aqui juntinhos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de março E eu vou levar vocês pra passar o dia comigo hoje. Ignorem essa cara aqui. Olha só essas olheiras Gente, tá terrível, né? Mas ontem eu já fui dormir um pouquinho mais cedo, não fiquei de madrugada Eu gravei até um vídeo contando porque eu tava ficando tão doente E aí eu já tô me policiando. Ontem eu fui dormir um pouquinho mais cedo Eu já preparei as sopas, que eu gosto muito de comer sopa quando eu tô de dieta Então as sopas pra não cometer deslizes, né? Já estão lá no congelador Eu sempre gosto de comer à noite E, gente, é isso, né? A gente tem que se dedicar se a gente quer ter uma saúde legal Hoje é dia da mulher, dia 8 de março, já falei pra vocês Uma quarta-feira aqui em casa. Uma quarta-feira é muito diferente Porque normalmente, na quarta-feira, o único trabalho que eu tenho é do blog E eu saio pra fazer look Só que hoje, eu deixei acumular as coisas ontem Deixei acumular um par de coisas de ontem, antes de ontem Mas só pra dar um... né? Pra vocês saberem Eu tenho que fazer faxina hoje Tenho que lavar a roupa Eu tenho que gravar o vídeo que vai ao ar hoje Então eu tenho que gravar, editar e postar o vídeo de hoje Eu tenho que fazer fotos de look Porque se eu não fizer hoje, o marido não tem outro dia pra fotografar pra mim Aí eu vou ter que esperar até domingo E eu não postei essa semana Então eu tenho que fazer tudo isso E eu tenho também que tentar passar isso aqui, né, galera? Porque isso aqui não tá fácil Quem me conhece sabe que passar roupa Eu vou adiando, adiando Por isso que chegou esse estado aqui, um monte, né? Ai, gente, eu tô com muita olheira Olha isso Então agora eu vou começar a ajeitar a cozinha Eu gosto de começar pela cozinha Na verdade, eu vou começar recolhendo roupas Então eu vou lá pegar roupas pra lavar E aí eu vou continuando Lá pela cozinha depois, tá? Então eu vou entrar aqui e pegar roupa E aí 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 Gente Olha isso aqui Eu já tô Eu já tô Eu já tô Toda descabelada Mas já lavei a louça Lavei banheiro Coloquei roupa pra lavar E agora eu vou fazer Olha a louça tá aqui escorrendo Depois do almoço Eu vou terminar de Arrumar a cozinha Porque eu preciso lavar fogão ainda Então eu vou fazer almoço agora Porque daqui a pouco o marido vai chegar Gente Enquanto a minha comida tá ficando pronta Tá cozinhando, né? Eu vim aqui trocar Trocar não Colocar lençol na cama Porque eu tirei pra lavar Então agora eu vou colocar And I need to keep on going further Cause I can't keep my mind off Things I'd be better off to leave behind Gotta be careful Not to get stuck And so I walk And I keep on walking Though the shoes I wear are a mess And I need to keep on going further Cause I walk And I keep on going further And I keep on going further Ó gente Passei um paninho aqui No meu criado, ó E eu coloquei esse quadro digital Que é bem legal Porque quando tá escuro Aí eu acendo ele, né? Quando a gente vai dormir Deixa tudo escurinho Eu acendo ele E aqui tem uma foto nossa, ó Nós tiramos no Natal Na nossa primeira árvore Com os bebês E aqui eu deixo esse Essa vasilhinha Pra guardar os anéis Assim que eu tiro Eu já coloco ali E aí eu passei um paninho também Aqui no criado do marido Ai, que fica só Um quadro nosso, ó Aqui é um cofrinho Que a gente tá guardando moedinhas E os controles da TV Falar pra vocês Que eu já tô bem cansada Já são uma hora da tarde Já lavei louça Coloquei roupa pra lavar Arrumei cama Passei pano nos móveis Lavei banheiro Já tô cansada Eu quero limpar a casa E lavar o outro banheiro Mas eu acho que agora Não vai rolar Porque agora eu vou almoçar Tô só esperando o Daniel chegar Eu vou almoçar E aí eu já tenho que me arrumar Pra gravar Porque depois eu tenho que editar Liberar pra vocês Tenho que fazer foto de look Ó quem chegou aqui na cama Com a mamãe Ai Ó quem veio pra cama Com a mamãe Dá um oi pro pessoal Oi galera do vlog Oi galera Ó o outro baby Oi do A Miki é assim Onde eu vou Ela vai Se eu vou pra cozinha Ela vai Se eu tô no banheiro Ela quer entrar dentro do banheiro Se eu venho pra cama Ela vem Ela é muito chicletinha Com a mamãe dela Ela é muito O Du é mais na dele Assim sabe Tem que ficar quietinho na dele Mas a Miki é muito chicletinha Nossa Então é isso Vou almoçar Vou mostrar pra vocês O que eu vou almoçar Gente O marido chegou Fial escudeiro dele Agora a gente vai almoçar O meu é arroz integral Com frango Um pedacinho de lasanha Só pra não ficar com vontade Alface Pepino Tomate Suco de laranja Do marido A única coisa diferente É que o pedaço da lasanha dele É gigante E ele tem feijão E deixa eu mostrar Antes que eu comece a comer Ó que bonitinho Que ele chegou em casa E me deu Pelo dia da mulher Que linda Ó que fofura Thank you Bom pessoal Agora já são Três horas da tarde E eu acabei De gravar um vídeo Pra vocês E foi sempre Com maior correria E agora a gente Tá indo no banco Porque o marido Precisa ir lá E depois Eu vou tentar Fotografar look Se parar de chover Tomara que parem Porque eu preciso muito Fazer look hoje Mas é isso Então a gente vai lá E vocês vão com a gente Beleza? We were young And we were free And running Never bothered About what Could be coming Every day Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora, em nome de Jesus, nós vamos fazer este look. E não vai... Cuidado! E não vai chover. Então é isso. Ai, amor, dirige devagar. Foi ele que fechou a cor, não fui eu. Para! Ai, sem graça. Gente, consegui fazer as fotos. Saiu. O que aconteceu? Incidente de percurso. Ai, que medo de pisar também. Yes! Fotos ok. Agora, o que nós vamos fazer agora? Tomar um café. Para celebrar o dia da Internacional da Mulher. Que bonitinho! Parabéns para vocês, moças. É a ideia da Internacional da Mulher. Tá bom, vamos lá tomar um café que eu já estou com fome. Faminta. Gente, cheguei em casa. Esqueci de filmar na padaria. Mas aí eu saí da padaria, fui rapidinho na farmácia pegar um cílio postiço. E eu já estou sentadinha aqui. Para editar o vídeo para vocês. E... Já são... Nossa, são 6h35, na verdade. Ai, estou cansada. Bem cansada. Com um pouquinho de dor de cabeça. Olha, gente. Deixa eu dar play aqui para vocês. Coloquei só um pouquinho para vocês assistirem. Eu fiz essa make depois com as escovinhas. Então assistam. Ficou bem legal. Foi um vídeo bem rapidinho para o Dia das Mulheres. E... É isso. Acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui. Porque se eu for fazer mais alguma coisa, vai ser só lavar a louça. E só ir dormir. Tomar banho e dormir. Porque, nossa, eu já estou muito cansada hoje. Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado de passar o vídeo... O vídeo não, gente. O Dia comigo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês gostam de vlogs aí do dia a dia. Da minha rotina. Então... Curtam bastante esse vlog. Para que eu possa vir gravar mais. Gente, vai dando esses horários assim. Mas já não funciona. A pessoa já fica meio trilouca. Então... Curtam bastante. Não se esqueçam que nós estamos aí rumo aos 20 mil no desafio, né? Nós estamos no desafio dos 20 mil inscritos. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se... Ai... Pachorros. Inscreva-se para fazer parte da nossa família. Para ajudar a gente a chegar aos 20 mil inscritos. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam que amanhã tem vídeo aqui no canal. Aliás, todo dia durante esse mês de março, né? E se nós batermos o desafio dos 20 mil, em abril eu vou estar aqui todo dia também. É isso. Um beijo gigante no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã. E até amanhã.